Vamos aqui então ao primeiro tópico, mercados com poucos vendedores. Como em um mercado oligopolista, há somente um pequeno número de vendedores. Uma característica chave do oligopólio é a tensão entre a cooperação e o interesse próprio. Então, mais uma vez, como em um mercado mundo oligopolista há somente poucos vendedores, digamos cinco vendedores, uma característica chave desse tipo de mercado, dessa estrutura setorial, é que existe uma tensão entre cooperar e competir. Então, essas poucas empresas, elas vão cooperar ou elas vão competir? Então, essa é uma decisão muito estratégica. Os oligopolistas se beneficiam quando cooperam e agem como se fossem um monopólio, fabricando uma pequena quantidade de produto e cobrando um preço superior ao custo marginal. Mas como cada oligopolista se preocupa somente com seu lucro, há fortes incentivos em ação que impedem que um grupo de empresas mantenham os resultados cooperativos. Vamos ver aqui um exemplo de duopólio. Para entendermos o comportamento dos oligopólios, vamos considerar um oligopólio com apenas dois membros, o que se chama de duopólio. Então, imagine um setor econômico, o monopólio é uma empresa, e suponha que um duopólio, onde você tem duas empresas, que é o tipo mais simples de oligopólio. Os oligopólios com três ou mais membros enfrentam os mesmos problemas que os duopólios, que têm somente dois membros, de modo que não perderemos muito se começarmos pelo caso mais simples. Então, o caso do duopólio vai mostrar claramente como funciona também se você tiver um setor, digamos, com quatro, cinco, oito ou dez empresas que produzem um determinado tipo de produto. Imagine uma cidade em que apenas dois dos habitantes, Jack e Jill, tenham poços que produzem água portável. Todo sábado, Jack e Jill decidem quantos galões de água vão bombear, levar até a cidade e vender pelo preço que o mercado puder pagar. Para simplificarmos, vamos imaginar que Jack e Jill possam bombear tanta água quanto quiserem sem custo, ou seja, neste exemplo aqui, o custo marginal da água é igual a zero. A tabela 1 mostra a escala de demanda de água. A primeira coluna mostra a quantidade de demanda total e a segunda o preço. Se os dois proprietários dos fósseis venderem um total de 10 galões de água, cada galão custará 110 dólares. Se os dois proprietários venderem um total de 20 galões, o preço de cada galão cairá para 100 dólares. E assim por diante. Se representássemos graficamente essas duas colunas de números, obteremos uma curva de demanda padrão, com inclinação descendente, porque este exemplo aqui segue claramente a lei da demanda. Ou seja, os consumidores vão demandar mais produtos quanto mais baixo forem o preço deste produto. Se o produto for mais caro, consequentemente a demanda será menor. A última coluna da tabela 1 mostra a receita total da venda de água. É igual a quantidade vendida vezes o preço. Como não há custo para bombear a água, a receita total dos dois produtores é igual ao seu lucro total. Vamos agora examinar como a organização do setor de abastecimento de água da cidade afeta o preço e a quantidade vendida de água. Então, antes disso, vamos aqui na tabela 1, a escala de demanda de água. Então, a quantidade em galões que os dois Jack and Deal têm em termos de impostos. Então, digamos, se tira 10 galões, os dois tiram 10 galões, o preço será de 110 dólares e a receita total nada mais é do que a quantidade em galões multiplicada por preço. Então, veja que 100 galões cai para 20 o preço e você tem a receita total de 2,5. Então, aí uma tabela bem simples, apenas relacionando a quantidade de galões retirados de água e o preço a partir da demanda. Então, lembrando, para que os consumidores, lei da demanda, consumam mais, o preço tem que cair. Essa é a lei de demanda que aprendemos lá nos primeiros capítulos.